Estrela Mais identifica pessoal de saúde BALU, publica identidade de paciente HIV-SIDA. Estrela Mais identifica pessoal de saúde BALU, publica identidade de paciente HIV-SIDA sem autorização. Diretora Executiva Estrela Mais, Inês López Ateten, pesquisa nebe Estrela Mais ralo a tudo, por cento ratnulo russi respondente ou alunulo resenida rateten. Pessoal saúde, forçai paciente HIV-SIDA, ni status. Estrela Mais bucameios atu ratene, tamba saída maquidane acontece, mebe Estrela Mais precisa ralo tan estudo. A tubele haré, rodejalo pergunta, va pessoal saúde SIDA. Nune Estrela Mais recomenda ba Ministério Saúde, rodebelefote ação. Nune ba ou embelejadia dia cliutan atendimento ba maluxira nebeho moras agai VESIDA. A ida ne liga ba pesquisa ne, dados nebe Matur, lima, pat pulo por cento russi respondente ou alunulo resenida, nebe Matete kata, ok, num pessoal saude forçai ser anja status. Nune bela ou отделulam mesele. Ida ne hanesang eh esprinciane embe mi amifote, no issa, atu be eleforricamento menesuye spis minister osale di programa Gaibe Pratu Bele. Foti as saun, hodinu neba oeng si la kontesa tang. Ida ne ami precisa hal eristud tang. Hode reha, hode hale perguntus bae peswel sa usire, tame aula bel kulhiade in ngun meba iha. A gente tem que fazer isso, é a cidade, é a município de pesquisas que a gente tem que fazer isso, é a doze, desculpa, é a saúde da município de Roma e a gente tem que fazer isso, então a gente tem que fazer isso, então a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso, então a gente tem que fazer isso, e assim, a gente tem que fazer isso, às empresas não precisam fazer um plano de água e a saber que a gente tem isso, mais nada, mas a gente tem que fazer isso, então vocês, TipSalillo, redumir a sistema de arma que ele entrevista com a gente. Ministra da Saúde Odete Maria Fretas Belo Hateten, pessoal da saúde pública e minha privacidade da Roma Latuir Treinamento, onde eu tenho raiz segredo e minha ideia da cnia. É pesquisa, normalmente quando pesquisa, é uma pesquisa, não é resultado sempre. E da Roma o resultado sernei para a minha saúde e está lá contente com o resultado do balão. A gente não é pesquisa, mas não é evidência de pesquisa. Então, se é uma pessoa de saúde, a gente tem o fone, tem que botar. Então, se é uma pessoa de saúde, tem que botar, mas não é evidência de pesquisa, não é evidência de pesquisa, não é evidência de pesquisa. Mas se a gente não tem o fone, se a gente não tem osventos de pesquisa, normalmente é o fone, mas não é evidência de pesquisa, não é evidência de pesquisa. é uma saúde, é uma raiz segredo. Agora, a gente tem que ir treinamento, não fazem... A raiz segredo, a fila fala, é uma ideia, não é atitude, não é carácter. E a gente tem que fazer funcionários públicos, a minha deveres, a gente tem que fazer se colher com a sigilio, raiz segredo, a mania, raiz segredo, documentos, tudo, tudo, a gente tem que fazer funcionários públicos, não é a natureza, não é a natureza, não é a natureza, não é a natureza, não é a natureza. E, pronto, ela implementa, training, a gente tem que fazer funcionários públicos que você prefere, eleTA, eleTA, ela tem que fazer funcionários públicos, o comportamento, o carácter, não há problema. Não há cartas, não há casa, pensamento, não há serviço. Efejenia Babu, Lamberto da Silva, GMN